O que é isso? Marcelo, 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 de novo? Pô, gente, o Leone fez cara ontem, depois ele tava com o Dark Isso, foi, foi, ele tá aí? Ih, então não passa no teste, não tá aí? Tamo te esperando lá Valeu o esforço pra fazer o corte Bateu! Uma monte monumental do goleiro pra defender O Bandeirinha tá dando escanteio Arriscou! Ó o goleiro, mano, chapéu Nossa, esse passo tinha feito gol Opa! Tocas vezes Quem? Abriu bem o jogo Que é isso, cara? Eles perdem a bola Tamo, tô voltando, toca na rua Eita porra Ah, esse livrou da bola, né? Estamos no comecinho e já tem falta, ó Quem? Kobayashi Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar Ibrahimovic Chega na dividida Vai pintando uma boa jogada por aqui Ibrahimovic Ele se livrou da bola Apresentaço pro adversário Boa! Nessa dividida a bola sobrou A bola tocou nele antes de sair, lateral Ibrahimovic Ibrahimovic Opa! A bola bateu em alguém ali Escanteio! Agora não tem MC pra... 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 pra pegar lá, hein Vai pô Vai pô, bate Vou bater, vou bater E o cara me segurou E o cara me segurou Mandou pra escanteio, tirou de lá Ibrahimovic Não, mas ele funciona também, pô Já fiz várias vezes também Vai pô Vai bem o goleiro pra evitar o gol no escanteio Falta Acerto, juizão Ibrahimovic Vai deixar a barreira andar, professor Vou fazer a minha agora Tá, mas eu acho que tem que ser alto, né Tem que ser balão E por baixo Ah, então é muito bom É, o time visitante tá feliz com o empate Vai gastando tempo do jeito que dá Quebrar o ritmo faz parte do jogo Mas eles tão passando do limite Pô Presta nenhuma pra finalizar jogado O time vai fazendo a bola rodar Nossa, olha o gol Eu meio que errei no começo ali, foi mal Toca tô, Nicolás Volta atrás, volta no goleiro Não força o passo pra frente, não Beleza Claro que a finalização também foi boa Mas realmente o cruzamento é que desmontou a marcação Cabeçada matadora pra fazer o gol Deu uma pane na defesa Que permitiu a cabeçada em gol Suou a camisa pra pegar essa bola Dan Tentou o passo e entregou de graça pra defesa E o gol E essa saiu Mas o time tá pressionando, Caio Eles tem que atacar mesmo, Thiago Tão perdendo o jogo Foi mal, velho Parada, achei que ia no gol Ganha a dividida Dan Dan Passe precipitado por ali Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Bolão Bolão Caralho, bolão Bolão, velho Gol Bolão, velho Tá tudo igual no placar Vel Devolveu a bola Ih, caralho, onde eu tô? Quem? Eles tocam a bola com paciência Estão esperando o melhor momento pra finalizar Vel Vamo, vamo, vamo Recebeu e já passou de volta Kobayashi Bola roubada na lateral Quem? Ótima posição pra cruzar Tem que ver onde vai ficar o boot aí também Ele Volão Bolão Bolão, bolão Bolão, bolão Bolão no caralho Bolão desse Agora, vamos apertar, vamos lá Chegou firme a defesa E a bola sai pela lateral Após o desarme Nossa, tem até um boost dentro da área Olha os dois dentro da área Saiu a bola Tiro de meta, vem aí Nossa, como é que o Bote me tira essa bola Recuou lá pro goleiro e a torcida não gostou não Erickson Desarme feito Maduro E ele se manda pro ataque com a bola Não foi fraco, porque mal dele Tá É, daí eu vou voltar com o Raon então Eita Vai pintando uma boa jogada por aqui Perdeu a posse de bola Olha o cruzamento É, eu já tô vendo a jogada aqui A defesa fica com ela Primeiro Boa Tem que limpar minha lente aqui Tem que ir embora Tá Tá valendo! Começa a etapa final! É, ele mandou ver assim. Bell! Quem? Deu errado! Boa noite! Boa noite! Boa! 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 Caralho, deu um balãozinho a ele sozinho! Boa! 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 Um. Maduro. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Ush. Erickson. Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida E o outro já tá com a bola O professor apitou e é falta Amigão, aqui no FIFA Deu esse tipo de carrinho aí É pedir pro juiz marcar falta, né? No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho Foi dura mesmo, Thiago, falta clara Não era hora de passar a bola, hein? Tô dando tudo errado Eriksson Ibrahimovic Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico Dividido e a bola ficou livre ali Restam 20 minutos de futebol por aqui Vamos dar uma olhada na posse de bola? Equilíbrio, hein, Caiô? E eu imagino que vai seguir assim até o final A tendência é essa Acho que eu chego, acho que eu chego Bel Vai pintar ataque perigoso Mandou pra área Cabanheiro De pedraça Nossa, passo do ele Belíssimo corte no meio de campo Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Perdeu a posse de bola E o outro time já tá com a posse de bola Não tá valendo mais nada Tinha impedimento no lance E ele se manda pro ataque com a bola Pressa nenhuma pra finalizar a jogada Saiu É tiro de meta A arrancada é boa e pode ser perigosa Opa, eles já perderam a bola Escuta só a torcida fazendo a parte dela pra ajudar Confirmar a vitória, Caiô Bacana isso Momento de incentivar a equipe Virada de jogo E sem nenhuma pressa A equipe vai passando bem a bola Thiago E a bola não queima no pé de ninguém Time muito bem arrumado Uau Vamos ficar de olho nesse ataque Eu sei Ah, é boot No condição, pô Olha a linha de pedimento A linha de pedimento Toma a posse de bola no meio de campo Campbell Erickson O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Bolão Ah Era ele O goleiro O goleiro E ele errou Caiu Eu falei isso bem rápido E não errei E errou feio Mandou longe Até difícil Entender o que aconteceu Três de acréscimo Tá sem marcação e ele vai avançando Ixi, só caí do jogo É, fica caído Nós caímos no final do jogo Nossa Cara, que são perdidas Ixi É pau daí Ih, mano